13 marcas francesas que você sempre pronunciou errado. Hoje é o dia de resolver esse problema. Existem muitas marcas francesas que a gente tem no nosso cotidiano, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Essas marcas, essas 13 marcas, eu tenho quase certeza que você sempre falou errado. E eu vou deixar a principal delas, por último, só pra causar um suspense. Porque eu nunca conheci um brasileiro ou uma brasileira que falasse o nome dessa marca certa de primeira. Vamos começar com três categorias. A primeira categoria é uma categoria que eu não entendo absolutamente nada. E a gente vai ver dois nomes, que é a categoria dos carros. Pois é, existem duas marcas de carro francesas, cujo nome é, obviamente, em francês, e você vai aprender a falar certinho hoje. A primeira é o tal do Renault. Não é Renault, é Renault, Renault. Esse som, Ö, é bem parecido com o segundo som. O, mas pra um francês ou um francófono, são dois sons completamente diferentes. Renault. A sua boca praticamente não vai mudar. O que vai mudar é a posição da sua língua. Pra fazer o primeiro som, Renault, Renault, fora você dar arranhada no R, você tem que deixar a ponta da língua encostando nos dentes de baixo. Renault. E aí, o segundo som, Renault, você vai afastar a língua dos dentes de baixo. Renault, Renault. E voilá. Agora você aprendeu a falar essa marca certinha. Segunda marca, são os mesmos sons, que é a marca Peugeot. 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 E é legal porque é na mesma ordem. Peu, língua encostando nos dentes de baixo. Jo, língua afasta dos dentes de baixo. Renault e Peugeot. Tu prefere Renault ou Peugeot? Feito agora as marcas de carro, vamos às marcas de cosméticos e coisas de moda. Porque se tem uma especialidade francesa, que depois é exportada pelo mundo inteiro, é essa. Aqui a gente tem vários nomes pra gente trabalhar. O primeiro deles é L'Oréal. L'Oréal. Em francês, você vai pronunciar esse L do final bem marcado. L'Oréal. L'Oréal. Então, nada de engolir o L no final. A segunda marca que a gente vai trabalhar já é mais chique. E é a marca Guerlain. Guerlain. Esse final é um som anasalado, que você tem que abrir um sorriso pra fazer. Guerlain. Guerlain. Tá? Não é nada de pronunciar o A e o I separados. Você não vai falar Guerlain, Guerlain. Nada disso. É Guerlain com um sorrisão. Guerlain. Uma loja que abriu aqui no Brasil e foi um fervor é a Sephora. Sephora. E vocês falam de algum jeito assim. Às vezes, Sephora, Sephora, Sephora. Sei lá como é que vocês falam. Mas é uma marca francesa. E a gente tem que pronunciar? Tem que não, né? Mas você pode pronunciar do jeito certo em francês falando Sephora. 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 PH em francês é som de F. Sephora. Esse O é bem fechado. Sephora. E como todas as palavras fazem francês, a sílaba forte é a última. A não ser que ela termine com um E. Se terminou com E, a sílaba forte não é a última. Mas nos outros casos, sim. Então, aqui a gente vai falar Sephora. Abre no final. Sephora. Outra marca que você encontra em muitos shoppings por aqui no Brasil é a marca L'Occitane. Não é L'Occitane. É L'Occitane. Esse A é aberto. L'Occitane. E aqui é um ótimo exemplo para eu te mostrar que uma palavra que termine com E no final, quando esse E não tem acento, a sílaba forte não é a última. Então, eu não posso falar L'Occitane, L'Occitani, L'Occitane, qualquer coisa assim. A sílaba forte aqui é o A. L'Occitane. L'Occitane. Eu pronuncio o N e marco esse N. Também não posso engolir. Não é L'Occitane. É L'Occitane. Forme esse N no final. L'Occitane. L'Occitane. A última coisa interessante dessa palavra é que os dois C's eu faço L'Occitane. L'Occitane. Et voilà. L'Occitane. Marca de cosméticos e principalmente de tratamentos de pele. É a La Roche-Posay. La Roche-Posay. Não é La Roche-Posay. É La Roche-Posay. Porque A-I ou A-Y muitas vezes em francês tem som de E. Na verdade, o A-I é sempre assim. E o A-Y depende um pouco da palavra. Nesse caso, é La Roche-Posay. La Roche-Posay. Vamos a mais uma, uma queridinha do Dutch Free, do Free Shop, quando as pessoas vão viajar, que é Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, que na verdade é o nome de um costureiro. E você sabe que essa é a sigla, né? Y-S-L, que é a marca do... O que tá escrito? O logo da marca. Yves Saint Laurent. É o nome dele. Yves, que seria Yves. Yves Saint Laurent. São Lourenço. Yves Saint Laurent. Imagina se a gente chamasse Yves Saint Laurent de Yves Saint Laurent. Seria engraçado. Mas se eu traduzisse ao pé da letra, seria isso. A gente não traduz o nome ao pé da letra, nem marca. E aí o nome é Yves Saint Laurent. Olha o sorrisão. Yves Saint Laurent. Presta atenção que esse Yves termina com ES. Mas eu não pronuncio nem o E, nem o S no final. Eu só vou falar o Y e o V. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. E pra gente terminar com a nossa sequência de marcas de estética, de beleza, de moda e de cosméticos, a gente vai agora aprender a falar Louis Vuitton. Louis Vuitton. Como é que fala? Louis. Louis. Não pronuncia esse S. Louis. Aqui a gente tem o caso do OU, que sempre vai ser o som U em francês. É, porque lembra que a letra U sozinha é U, mas aqui se ela estiver acompanhada de um O primeiro, eu vou falar LUE. I. LUE. LUE. VUITON. VUITON. Esse U, ele praticamente desaparece. Eu pessoalmente falo Louis Vuitton. Louis Vuitton. Mas meio que tem um Uzinho assim, que é bem sutil. Louis Vuitton. Não é VUITON, tá? É VUITON. 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 Louis Vuitton. É VUITON. Agora, você já está pronto ou pronta para consumir as marcas mais chiques do mundo. E para a gente terminar, vamos aos supermercados ou as grandes lojas. Nos supermercados, temos dois supermercados para trabalhar. O primeiro é o famoso CARREFOUR, que não é CARREFOUR em francês. Em francês, a gente come esse E, tá? E o R é arranhado. Então fica CARREFOUR. CARREFOUR. Você não vai pronunciar o E no meio da palavra, porque ele não tem acento, não tem nada. A gente chama ele de E pelado, então vamos fazer ele desaparecer. CARREFOUR. 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 Se para você for difícil fazer esse R, vá aos poucos. Separe a palavra em dois pedaços. CARREFOUR. E não fale na França CARREFOUR, porque ninguém vai te entender. E o último supermercado que a gente vai trabalhar hoje é o Saint-Marché. Só que não é Saint-Marché que fala. O nome correto, se eu ler em francês, é Saint-Marché. Saint-Marché. Porque A-I-N, A-I-N, sempre vai ter esse som de sorriso. AN, SIN, SIN, abre o sorrisão. Saint-Marché. Saint-Marché. Para a gente terminar, faltam então as duas grandes lojas de construção, marca de construção e loja de construção. Primeira marca, Saint-Gobain. Saint-Gobain. Mesma coisa que a gente trabalhou no Saint-Marché, sorrisão no Saint, e no Gobain também. Então, duas vezes sorriso. Saint-Gobain. Saint-Gobain. E agora, aqui eu falei que eu tenho certeza que você sempre falou errado. Não é Leroy Merlin. Por favor. Quando abriu essa loja aqui no Brasil, eu e minha família, a gente dava muita risada. Porque o nome correto é Leroy Merlin. Leroy Merlin. E não Leroy Merlin. Agora, se na sua família, ou com seus amigos, você quiser continuar falando Leroy Merlin, não tem problema. Mas na hora que você for se exibir, que você já fala francês, você vai lembrar. É Leroy Merlin. Que significa o Rei Merlin. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Voilà. Espero que você tenha gostado. Se tem outras palavras, outros nomes de marcas que eu não tenha falado, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa fazer um próximo vídeo. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Tchau, tchau. Tchau, tchau.